Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estamos de volta para mais um comentário muito importante do nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água. Desta vez nós temos um comentário de um amigo nosso do Ceará. Recebi o WhatsApp com o comentário e o vídeo, mas não estava o nome. Mas assim que o meu colega ver o nome, ele tem que ser presente para nós aí nos comentários. Será um prazer mandar um alô para ele. Então pessoal, o seguinte, ele me falou para mim o seguinte aí no comentário do WhatsApp, ele disse o seguinte. Bom dia, Walter. Estou passando por aqui para só dizer que admiro demais seus vídeos e que você é um grande incentivador da criação de peixe em caixa d'água. Parabéns amigos, se tiver um tempinho, posta aqui os seus materiais de venda, né? Esse aí é meu primeiro sistema, ou seja, ele mandou um vídeo do seu primeiro sistema, tá certo? E eu vou estar então mostrando o vídeo, né? O trabalho dele aí no finalzinho, tá? Desse comentário aqui, né? Não faço para vender. É só para lazer. Igual o meu caso, entendeu? Meu caso, o pessoal já veio procurar para fazer venda, realmente eu não vendo, tá? É só para lazer, para prazer mesmo. Então, então minha primeira caixa. Aí o seguinte, veio o assunto do nosso vídeo aqui, né? Onde moro no interior do Ceará, aqui sempre é muito quente. Acredito que eles têm um bom desenvolvimento, né? Ou não, né? Será que porque aqui é muito quente, os peixes vão se desenvolver bem? Vão ou não vão, tá? Então, meu amigo, é o seguinte, deixa eu fazer para você aí alguns comentários, né? Então, é o seguinte, a tilápia, ela resiste muito bem uma temperatura de até 10 graus centígrados, tá? Até 10 graus centígrados, ela vai desenvolvendo muito bem. E também, ela resiste muito bem uma temperatura de 36 graus centígrados, tá certo? Com 36 graus centígrados, ela já fica ali pela superfície, ela fica letárgica, tá? Ela fica lenta, né? Então, fica meio mole. Então, eu estou avisando que uma temperatura acima disso, eu acredito que ela vai ter problema, vocês vão ter problema com o desenvolvimento da tilápia. A temperatura mais aconselhável, ela vai variar aí entre 23 e 29 graus centígrados, é a mais aconselhável, tá? E, por exemplo, se fizer muito sol, é interessante você fazer uma cobertura, vocês estão vendo aí, isso aí, ó, tá? Minha cobertura da minha caixa, para poder, então, segurar um pouco os raios solares. Porque, se o sol bater direto na caixa, a risca são as caixas d'água ficarem verdes, tá? Para você evitar que as águas fiquem verdes, você pode usar um filtro UV de 9 watts, tá? 9 watts é o suficiente para manter uma caixa d'água de mil litros livre, aí, evitar que ela fique verde, né? Das algas verdes. Então, um filtro UV de 9 watts é o suficiente para isso, tá certo? E isso, se acontecer de a água ficar verde, mesmo com a cobertura, tá? Que a cobertura já protege, já evita bastante. Então, pessoal, é isso aí que eu quero deixar esse recado para vocês, tá certo? A respeito aí da temperatura ideal, tá? Para os peixes, tá? Na parte inferior, no caso de frio, 10 graus, ela suporta um bem, tá? Ficam quietinhas no fundo, não se movimentam muito, comem pouco, mas, tá, não morrem, tá? Dificilmente vão morrer. Só que aí, com 10 graus, elas têm risco de ficarem doentes. Aí tá a fase, então, de você deixar uma grama de sal por litro, tá? Porque, quando é época de frio, o risco de ter fungos, algumas bactérias é muito grande, tá? Então, você tem que cuidar muito com isso. E aí, uma temperatura alta, no máximo, 36 graus, aí ela suporta um bem, sendo que o aconselhado varia entre 23 a 29 graus, tá bom? Um grande abraço a vocês, se delinciem aí com o vídeo e o sistema do nosso amigo aí do Ceará. Um grande abraço, tchau, tchau. E aí 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 E aí